Acabando o treino aqui, olha lá, suor por toda parte, ofegante ainda, frequência aí, chegamos de 181 batimentos, forte, foi bacana, vou deixar o treino aí pra você copiar, fazer em casa, na academia do prédio, qualquer lugar, pouco equipamento, pouquinho de disposição, meia horinha, aquela meia horinha que você fica no zap, dá pra fazer um treino bacana, beleza? Valeu! Então galera, nesse formato de treino, nós conseguimos treinar o corpo todo, membros superiores, inferiores, treinamento de core, um treino completo, e além de uma alta demanda energética, um alto gasto calórico, você também tem um estímulo hormonal muito grande, e isso promove tanto o emagrecimento, quanto o ganho de massa muscular, é uma estratégia interessante pra quem tem pouco tempo pra treinar. E esse é apenas um modelo, dentre muitas outras estratégias, para se utilizar na perda de peso, no emagrecimento. E se esse assunto te interessa, entra lá no meu perfil, já segue, que lá você encontra mais dicas como essa. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!